Com vocês, 5 melhores momentos do nosso ídolo Cristiano Araújo E se eu sumir, não é coincidência coisa do destino Quando me der com outra e estiver sumindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV Meu Sertanejo No especial Cristiano Araújo Hoje completa 3 anos da morte aí do Cristiano Araújo Infelizmente nos deixou E a gente vai realizar este especial Cristiano Araújo Com 4 vídeos pra vocês Saindo hoje, domingo e durante a semana também E esse vídeo, gente, não é pra gente se aproveitar dessa data, né Que é uma data triste nas nossas vidas Pra quem gostava do trabalho dele Não é pra se aproveitar disso pra ganhar views ou likes É simplesmente um vídeo pra retratar a carreira desse artista Que fez muito bem, né No tempo ali que ele tinha E homenageá-lo Porque assim, quando a pessoa faz tudo direitinho Ela tá ali, né, só crescendo, só dando certo Você vê, depois de 3 anos do falecimento Ainda tem pessoas que querem homenageá-lo e que querem mostrar um pouquinho dele O que aconteceu pós-falecimento Que ele gerou um efeito, né Um efeito muito grande em todos nós Mesmo após o seu falecimento Eu acho que é muito válido esses vídeos E eu espero que vocês gostem Assim como nós, né Espero que vocês também sejam fãs do Cristiano Araújo É, o Cristiano pra mim é muito especial Pra nós dois, eu acho É, ele foi o primeiro a me influenciar a gostar de sertanejo, assim, né Antes era meio... não gostava de escutar música Aí se encontrou o caminho, né Aí o Cristiano fez os efeitos no meu coração E o primeiro momento, galera, foi em 2011 Com a gravação do primeiro DVD do Cristiano Araújo Ele que cantava em barzinhos, né Inclusive dava muitas oportunidades pro Jorge O Jorge participou, a música é feitos Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Foi o DVD que explodiu aí o Cristiano Araújo Não explodiu pro Brasil Porque ele foi explodir mais ou menos em 2013 Mas esse DVD foi o que revelou o Cristiano Araújo pro Brasil inteiro Em 2011 o Cristiano Araújo tinha 25 anos E o legal foi que após a gravação ele fez um show de lançamento do DVD, né A primeira semana da música efeitos do lançamento no YouTube Bateu 5 milhões de visualizações Foi uma explosão em 2011 Bater 5 milhões é muito absurdo Hoje em dia Naquela época não tinha aquela onda de impulsionamento De investir Foi no natural, velho Foi muito legal Essa explosão da música efeitos E confere esse vídeo aqui Foi quando ele chegou a chorar nesse lançamento É muito emocionante Confere um trechinho do vídeo aí Se exerfeitos A minha bolsinha 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 A minha batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Envergonhando o céu E trouxe numa boca O gosto A minha bolsinha 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 E o segundo momento, né, reflete o maior sonho, né, um dos maiores sonhos do Cristiano Araújo Que era cantar, tocar ali no palco, na Pecuária de Goiânia, em 2012 Um público ali de 70 mil pessoas, um dos maiores públicos, né Foi o recorde na época, não sei hoje em dia, mas foi o recorde Foi um recorde, e eu acho que pra ele ali, tá naquele evento, com aquele povo maravilhoso que é o povo de Goiânia Deve ter sido uma emoção muito grande, e ele fala que foi uma das maiores realizações da vida dele E o terceiro momento, foi em 2013, galera, foi quando ele cravou o nome dele ali, na história do sertanejo Como um dos maiores nomes da música sertaneja, nacionalmente Foi quando ele lançou, nada mais, nada mais, peguei até uma cola aqui, porque é difícil, né Casa Indefinido, Maus Bocados, e você que sabe, meu Deus do céu E essas três músicas perduram até hoje, né Eu tô dançando já, gente, que é muito... Nossa, são maravilhosas essas coisas aqui E falando sobre essas três músicas, confere aqui um vídeo também no card As seis músicas que ainda tocam bastante do Cristiano Araújo E o quarto momento foi a turnê na Europa, em 2014 Ai, que chique, gringo, né Nos estrangeiros e tal, levando o sertanejo É, quem viu aí uma galera da Workshow indo pro festeja? Deve um festeja, né, na Europa Ó, o Cristiano Araújo já foi faz tempo Faz tempo, rapaz, quem tava lá Ele passou em Zurique, Bruxelas, Londres E ele também fez vários vídeos pra um canal no YouTube, né Especial pra esse Europe Tour, né, 2014 Então, muito chique, achei fino, achei fino E o legal que saiu essa série de vídeos aí no canal dele, né Se você não conferiu, vai passar algumas cenas aqui Que mostram alguns momentos do Cristiano Araújo Então, é muito legal que essas imagens vão ficar aí pro resto das nossas vidas E mesmo que pequeno, né Eu acho que o público em outro país, gente Deve ser muito legal Deve ser uma realização muito grande E a gente sabe, né Parabéns, Cris, parabéns A gente sabe que o cantor que faz tour na Europa É porque o cara já tá... Estourado, velho E o quinto e último momento, acredito que foi A gravação do seu último DVD, né Que foi em Cuiabá, que foi aquele recorde de público Parecia, velho... Parecia o Vila Mix A cidade inteira tava ali, velho Em Cuiabá Sim, parece um Vila Mix enorme Com uma multidão, assim, de gente Foi muito legal E o palco, a estrutura, tudo muito bem feito Nossa, muito lindo Muito bonito A abertura, lembra? Os caras batendo É, muito lindo Nossa, muito top E essa foi a última gravação do Cristiano Araújo Pra gente, né Um dos grandes momentos da carreira do Cristiano Foi quando ele emplacou, né Hoje eu tô terrível Que ainda toca bastante por aí Mãos Bocazas também Já tava começando a andar desde 2013 Você que sabe E é com ela que eu estou Foi o boom, né Do DVD, vamos dizer assim E Casa Indefinido também Foi quando ele duplicou, triplicou Aí pra 200... Falam que ele ganhava mais ou menos 200 mil Por show, aproximadamente Isso aí não importa O que importa é que ele deixou uma... Um trabalho muito legal Pra perdurar por muito tempo E fincou o nome dele Na história da música sertaneja Sim E a gente falou cinco momentos É claro que a gente não tava do lado dele Eu, na verdade, eu nunca fui num show do Cristiano Araújo O dia que eu tava planejando de ir com o Miller A gente ainda era amigo Não tinha dado certo E não passou um mês, gente Eu fui Então passou um mês e aconteceu a fatalidade Então eu me sinto muito arrependida De não ter ido no show Mas foi bom que eu aproveitei todos os momentos ali Né, escutei muito Eu escuto muito o Cristiano Araújo Então, assim A gente não teve contato direto com ele A gente sabe que existem muitos momentos especiais Ele teve um filhinho Ele tinha a namorada Era namorada ou era noiva? Namorada Era namorada Então, assim, eu tenho certeza que ele teve muitos momentos especiais Ah, não sei se era noiva, mas enfim É, com certeza com ela teve muitos momentos especiais E são cinco, assim, pra gente Né, no lado profissional dele Que eu tenho certeza que no pessoal tem muitos Muitos, muitos, muitos Ele era um menino muito abençoado por Deus Não se esqueça de deixar seu like se você gostou Comente aqui nos vídeos E também se inscreva no nosso canal Queremos chegar a 80 mil inscritos Quem sabe um dia 100 mil E também É... Segue a gente lá nas redes sociais Então é isso, galera Mais um vídeo Na verdade, esse é o primeiro vídeo Sobre a série aí Especial do Cristiano Araújo Confere aí na semana Vai ter muito vídeo sobre ele E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí E é isso Beijos É nóis Tchau, tchau Tchau, obrigada Apertar no vermelho aí É nóis Uh Uuuu